Olá, pessoal! Olá, sapinhos! Tudo bem com vocês? Trazendo mais um vídeo para vocês! Música Manica vibra com o cantor moçambicano, Mr. Baal. Mr. Baal provou que não é artista que só bate no sul do país, tal como dizia o Mayel numa das entrevistas feita no canal Fred Jussie Show. Mr. Baal não só bate no sul do país, algo que pode ser observado no show que o mesmo teve em Shimoyo, recentemente, que era o convidado especial do Jay Price, músico de Zimbabue. O povo não parava de brilhar com as suas músicas. Veja o vídeo. Música O Modern Notícia que trago para vocês está relacionado com o músico moçambicano, Baka. Música O Baka já é pai. Música Justino Baka é pai desde o dia 30 do ano passado de uma criança do sexo masculino de nome Wesley Loco Amafuiano. Música E você que está vendo esse vídeo qual é a sua reação? Deixa o seu comentário. E se você gostou desse vídeo, deixa seu like e seu comentário. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder as próximas estreias aqui no canal Mori Mortalmente. Tchau!